Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue no canal. Hoje quero falar do PlayStation Plus que acabou de receber um upgrade. Eu não sei se isto é a resposta da Sony à questão do Game Pass da Microsoft, que tem vindo a ser falado há algumas semanas, alguns meses, que a Sony iria responder, digamos assim, entre aspas, à oferta do Game Pass, que tem sido cada vez mais bem sucedido, sobretudo reforçado com os estúdios que a Microsoft tem, andado a dequerir, adicionar cada vez mais títulos, jogos que estreiam no primeiro dia no Game Pass, tal como estreiam nas lojas, e isso é o serviço diferenciador que a Microsoft oferece. Pois bem, a PlayStation revelou hoje então os seus planos para o futuro, não se sabe e especula-se obviamente um projeto de Spartacus, que ainda está a pronunciar, muitos dizem que não, que isto é a revelação de hoje do upgrade que o PlayStation Plus vem competir com o Game Pass, e se for esse o caminho, não é este o caminho que a gente queria, como jogadores obviamente, uma resposta da PlayStation, da Sony, em relação à oferta do Game Pass, está longe de acontecer. Mas vamos por partes, antes de mais, dizer que o PlayStation Plus agora vai ter 3 níveis, ou seja, vamos ter a integração do PlayStation Now, que já há algum tempo que feria sentido, e é uma das coisas que eu tenho discutido no podcast com o Ricardo, era que a Sony deveria pegar no serviço do PlayStation Now, PlayStation Plus, juntá-los e oferecer como um só. E foi exatamente isso que a Sony fez hoje, com o anúncio feito então com os 3 níveis. O primeiro nível custa exatamente o mesmo preço do PlayStation Plus, e chama-se PlayStation Essential. Tudo o que oferece até agora, seja a possibilidade de jogarem online, o acesso aos 2 ou 3 jogos para a PlayStation 4 e PlayStation 5, que oferecem mensalmente, sei lá, descontos, a possibilidade de gravar os vossos saves na cloud, enfim, tudo aquilo que vocês têm acesso do PlayStation Plus. Se não quiserem saber deste upgrade, é este o serviço que vão manter, que vai continuar a custar obviamente 8,99€ mensais, 24,99€ por 3 meses, e a anuidade, se optarem por tal, 59,99€. Portanto, este é o primeiro tier, é o tier básico do PlayStation Plus, é aquilo que a gente já conhece, não há nada de novo neste nível. Segue-se então o segundo nível, chamado PlayStation Plus Extra, portanto, que inclui todas as vantagens do primeiro nível, e adiciona um catálogo de 400 jogos selecionados, PlayStation 4 e PlayStation 5. Portanto, há aqui jogos exclusivos da PlayStation, mas também há third parties que podem ser adicionados a este catálogo. Portanto, estamos a falar de 400 jogos curados, jogos de catálogo não são novidades, portanto, é isso aqui, é um ponto diferenciador. E isto é basicamente o tier, ou o nível que é nem a carne nem a peixe. Portanto, é o PlayStation Plus, reforçado com os jogos, mas não têm acesso à possibilidade sequer de jogarem em cloud, portanto, em streaming, como se estivessem no PlayStation Now. Isso sim está reservado para o terceiro nível, mas já lá vamos. Este segundo nível, PlayStation Plus Extra, custa então 13,99€, portanto, custa mais um bocado, custa cerca de 5€ a mais que, feitas as contas, 9, 10, 5€ a mais que o tier normal, que é o primeiro nível, se quiser então aceder a estes jogos. Não foram anunciados quais foram os jogos especificamente, provavelmente quando o serviço arrancar, de lembrar que a Sony vai lançar o serviço em junho, mas vai ser faseado. Portanto, em todos os territórios onde a Sony tem o PlayStation Plus e o PlayStation Now vai começar em junho na Ásia, portanto, em alguns países da Ásia, depois vai para os Estados Unidos, depois vem para a Europa e por aí fora. Portanto, não esperem já em junho ter este upgrade. Eu perguntei à Sony Portugal se tinham ideia de quando é que o serviço ia estar disponível em Portugal. Não há ainda uma resposta. Portanto, a informação que existe é esta. A partir de junho vai começar a ser faseadamente, não sabemos faseadamente durante meses, se vai ser semanas, chegar então aos vários territórios mundiais. E então, este segundo custa então, 3,99 como eu disse, 39,99 se optarem por 3 meses e uma anuidade de 100 euros, 99,99 se optarem então por 1 ano. Por fim, temos então aquilo que se esperaria, que é a fusão puridura do PlayStation Now com o PlayStation Plus. Portanto, todas as vantagens dos dois níveis anteriores serão aqui aplicados. inclui ainda mais 340 jogos, portanto, 340 jogos que incluem títulos da PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Original, a PSP. Portanto, é o catálogo da PlayStation Now que temos agora disponíveis. Se fizermos as contas, a PlayStation Now oferecia 700 jogos, basicamente, sensivamente, no seu catálogo de oferta. O que a Sony fez foi repartir pelos dois tiers, portanto, 400 jogos para o Tier 2, mais 340, portanto, o acesso a 740 jogos no Tier 3, se optarem então por este nível mais caro do PlayStation Plus, que custa, sensivelmente, 16€ e 99€, portanto, 17€, 49,99 se optarem por um passo de 3 meses e tem uma anuidade de 120€. Uma diferença de 20€, digamos assim, entre esta e outra, e penso-me que seja mais vantajoso, obviamente, bem mais caro, no seu geral, comparado com o PlayStation Plus original, é quase o dobro. Então, a diferença, além dos jogos, é que podem, então, jogar toda a oferta que eles têm aqui do catálogo in-cloud ou por transferência. No nível 2, todos os 400 jogos apenas podem fazer o download, instalá-los e jogá-los. Aqui podem, então, desfrutar do serviço in-cloud, que é, obviamente, a vantagem do PlayStation 9, sempre foi a oferta diferenciadora, digamos assim, em relação ao Plus. Portanto, esta é a resposta, se esta é a resposta da Sony ao Game Pass, vocês vão perguntar, ok, vamos poder jogar o God of War, vamos poder jogar o Horizon Zero Dawn, que, entretanto, já saiu, imaginemos que fosse a sair com este serviço. A resposta é não, a Sony não falou em nada de jogos novos a adicionar à loja, lá está, não é, então, este o serviço que a gente esperaria para lutar com o Game Pass. E quando a gente fala em lutar, combate, fazer frente, obviamente, estamos a falar de duas empresas rivais que têm que oferecer o melhor serviço para nós jogadores e é isso que aqui estamos a discutir. Portanto, o que a Sony destacou foi que nestes serviços já estão planeados lançamentos faseados de jogos como o Death Stranding, God of War, o original, o Marvel Spider-Man, o Marvel Spider-Man Miles Morales, o Mortal Kombat 11 e o Returnal. Portanto, alguns jogos exclusivos e o Mortal Kombat que é um jogo third party para dizer que, ok, não são jogos de dia zero mas são jogos que têm um, dois, três anos, quatro anos. Portanto, aquilo que a Sony chama então das novidades, digamos assim, pelo menos o Returnal provavelmente é o jogo mais recente, ok, o Returnal e o Miles Morales, jogos de, ser para a Playstation 5. Portanto, esta é a resposta. Portanto, esta é a fusão dos dois serviços. A Playstation também avisou que o pessoal que tem Playstation Now migra automaticamente para o tier mais elevado, portanto, o equivalente ao Playstation Now que é o tier mais caro, portanto, o premium, portanto, sem qualquer valor adicional a pagar, o que me parece obviamente justo. Obviamente, se eu estou a pagar um serviço que deixa de existir porque o Playstation Now acabou a partir deste momento em que entrar em rigor, vai estar disponível nos países onde há o Playstation Now, Portugal inclusive, e o Playstation Now como conhecemos atualmente deixa então de funcionar, se quiserem Playstation Now têm que pagar então este tier mais caro. Portanto, não sei qual é que é a vossa opinião sobre o assunto, a meu ver, isto é uma evolução muito lógica e muito inteligente da Sony, não vou discutir preços porque lá está, isto é sempre tudo muito caricato, estes serviços, o preço dos serviços, é sempre preciso do Playstation Plus para quê? Para receber os jogos à borda mensalmente? Há muita gente que sim porque há jogos bem porreiros, apesar de não serem grandes novidades, ainda para o próximo mês fala-se de, ainda não está confirmado oficialmente, mas fala-se do novo Spongebob, o Hood, Outlaws and Legends e o Slay the Spire, são jogos ok, têm sido jogos melhores, outros jogos menos maus, mas são bordas que as pessoas que não têm a capacidade de comprar sempre jogos ou não estão, não querem saber das novidades, querem os jogos para poderem se entreter, é um serviço válido obviamente para oferecerem. Se há pessoal que paga o Playstation Plus só porque é obrigado para jogar online, ok, também tem a versão básica e fica tudo na mesma. Quem quiser mesmo o Playstation Now, aí sim vai ter que pagar um serviço que é mais caro, bem mais caro, aliás, mas, aquele pessoal que esperaria que íamos ter um serviço de Sony igual ao Game Pass, não é desta vez, vamos esperar para que a Sony agora reaja, obviamente, não sei se há críticas, não há, se era isto que se esperaria do Game Pass, esqueçam, não é a questão, nem sequer critico porque a Sony e a Microsoft têm posições muito diferentes, obviamente que a Microsoft é quem procura, obviamente ir atrás do prejuízo da indústria e é a Microsoft que precisa mandar a tal pedrada no Shark para mudar isto e viu nos serviços que eu acho excelente no Game Pass a forma então de chegar a mais jogadores independentemente da plataforma, se estão no PC, se estão na Playstation, desculpem, na Playstation, na Xbox, se estão no Mobile através do seu serviço de Cloud Gaming e portanto, a Sony neste momento só tem que jurir ok, o que é que podemos melhorar no nosso serviço no Playstation Plus se chegaram à decisão que eram estes tiers. Se vai haver ou não mais um, como eu disse, a Sony vende tantos jogos first parties que não precisa provavelmente deste serviço que as pessoas continuam a comprar. É um exercício curioso, ainda ontem falámos isso no podcast, o que é que seria, o que é que seria então os planos da Sony e o Ricardo defende muito bem que a Playstation não precisa de um serviço como o Game Pass e está tudo bem, obviamente a indústria é mesmo assim. vamos só ver se a Sony se fica por aqui se o tal Project Spartacus se materializa se não passou de um rumor se é mesmo verdade e em que modos isso vai acontecer se acontecer um Game Pass imaginemos da Playstation qual é o preço a pagar para ter acesso aos jogos e tão grandes lançamentos no primeiro dia gratuitamente no serviço e é isso. Pessoal, digam nos comentários o que é que vocês acharam desta notícia e se é isto que esperariam se faz sentido ou não toda esta transformação do Playstation Plus se não querem saber e continuam com o tiro uma mesma e amigos como sempre ou o que é que vocês acham então da hipótese de haver então o Project Spartacus que seja então igual ao Game Pass da Xbox digam nos comentários não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar este vídeo obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um abraço e aí o que é que vocês acharam